A empresa Orbital Sciences Corp lançou nesta quarta-feira uma cápsula no quarto voo de uma companhia privada rumo à Estação Espacial Internacional. A nave de Antares foi lançada do Centro Espacial de Wallops, uma ilha no litoral da Virgínia, no leste dos Estados Unidos. Ela, que voou pela primeira vez em abril, transportava uma outra nave chamada Cygnus. A estreante, com capacidade para duas toneladas de carregamento, partiu com 700 quilos de alimentos, roupas e outros itens para abastecer a tripulação da ISS, onde vai ficar por um mês. A cápsula deve chegar à estação no domingo, após uma série de manobras. Ela vai ser destruída depois da missão de 30 dias, ao entrar na atmosfera da Terra. A Orbital Sciences Corp foi contratada, junto com a companhia também americana SpaceX pela NASA, para enviar cargas à Estação Espacial Internacional. ...remain de 100%. Mixture ratio targets are very close to nominal at this point. ... ... ... ...